Obrigada Sr. Presidente, Srs. Membros de Governo, Sras. e Srs. Deputados, antes de mais desejo o maior êxito pessoal e profissional para o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite e desejo também que volte assim que entender que chegou o momento. Neste debate eu queria começar por lamentar que o Bloco de Esquerda tem agora uma atitude completamente diferente, parece que se esqueceu de tudo em tudo em que participou e agora para o Bloco de Esquerda quanto pior melhor. Eu só diria Sra. Deputada Catarina Martins, por favor, não se deixe contaminar por discursos populistas, mas falemos então Sra. Deputada, mas falemos de cuidados de saúde primários e quanto a cuidados de saúde primários, já aqui muito foi dito, mas eu quero dizer, estamos a alargar as respostas. Vamos ter mais médicos através do aumento da capacidade formativa, mais médicos através do aumento do número de vagas de especialidade e como aqui foi dito e eu repito, foram abertas todas as vagas para Medicina Geral e Familiar. Em 2022, 2022 transitaram para o modelo B todas, todas as unidades de saúde familiares que se candidataram, isto sem reservas. Retirámos também serviços burocráticos e administrativos dos cuidados primários. Refiro-me às baixas médicas com menos de três dias, às receitas crónicas que aumentaram o prazo de validade para a renovação para 12 meses. Falamos também numa questão de acesso, no alargamento das respetivas respostas para a área da saúde oral e também para a área da saúde mental. A fixação de médicos em zonas carenciadas no projeto piloto, como sabem, com 20 médicos fixados no Norte, que não encontraram colocação e que na unidade concorriam e que foram convidados para instalar uma OSF, agora modelo A, com a garantia de não perderem a vaga no Norte. Sabemos que existe um desequilíbrio entre o Norte e o Sul, o Norte com uma cobertura muito maior e, portanto, se conseguimos no Norte essa cobertura mais abrangente, devemos conseguir na zona de Lisboa. Senhoras e senhores deputados, eu queria terminar dizendo que também temos em curso as unidades locais de saúde com um modelo de reforço para as unidades de cuidados de saúde primários, mas no fundo para abranger todos os cuidados primários e resolver muitos dos problemas. A grande diferença é, o Governo do Partido Socialista tenta soluções, apresenta respostas, o Bloco de Esquerda nem uma proposta. Lamento.